Música Toda essa história que não tem nada a ver com as slides, porque como alternativa a esse controle excessivo surge a proposta, enfim, já uma coisa um pouco antiga, já desde os anos 80 existe essa proposta de um licenciamento alternativo, um licenciamento que ao contrário dele, protege os direitos da criadora de um conteúdo exclusivamente, ele também vai cuidar das liberdades dos usuários e das usuárias daqueles conteúdos então mais do que dizer isso não pode, ela também fala, não, você como usuário tem direito a isso, isso, isso ela vai tentar ser mais, ela vai proteger essas liberdades também antes de explicar um pouco mais, é isso, ela é formulada, ela permite que o autor, a autora de um conteúdo possa expressar de uma maneira mais clara os usos que ele espera, que ela espera daquele material então você cria e você pode dizer, eu espero que ele possa ser distribuído, que ele possa ser usado na sala de aula que ele possa ser alterado, etc, desde que você cite meu nome, por exemplo, de repente esse é um uso que muitas pessoas estão expostas a permitir, a maioria dos conteúdos são criados e por outro lado, a pessoa que está do outro lado também tem uma clareza no sentido de saber ah, legal, isso eu posso usar meu site, distribuir, passar minha aula, enfim, alterar, etc, etc então por isso que eu penso nas licenças como uma garantia de direitos não por uma questão meio ambiente jurídica, legalista, parece uma conversa sobre isso, mas não pica as contas a gente está falando de direitos básicos das pessoas que vão utilizar um certo conteúdo então existe uma diversidade de licenças, desde licenças de software livre até as licenças mais do movimento de cultura livre, existem diferentes tipos de licenças e uma licença, um tipo de licença muito popular para conteúdos elas são as licenças pedicólogos que estão aí, não sei, vocês já conhecem as licenças pedicólogos? já usaram o nome dele? levantem a mão quem conhece ou já ouviu falar das licenças pedicólogos? legal essas são licenças, elas permitem ao filiador justamente isso, determinar quais usos ele vai permitir e ao mesmo tempo garantir ao usuário a informação sobre que usos ele pode fazer existe uma série de possibilidades de combinações de licenças que pode ser feita por isso elas são muito populares, existem licenças que permitem simplesmente que você use um recurso e não permitem que você altere, que você revise existem licenças que permitem que você faça qualquer coisa, desde que não seja com fins comerciais então permite que você altere, que você redistribua, que você revise desde que não seja para fins comerciais e existem licenças que deixam você fazer absolutamente tudo, desde que você cite o software para fins comerciais, para fins comerciais a ideia é um pouco essa, que você possa selecionar os permitidos ou não a questão aí, quando a gente vai falar disso e aqui eu coloquei algo sobre licenças livres é uma tentativa de tentar especificar um pouco mais um tipo de licença que vai garantir a circulação do conhecimento que vai garantir que aquele conteúdo possa realmente ser apropriado e possa circular de uma maneira sem restrições as restrições elas são possibilidades de uso em cada caso enfim, as pessoas podem selecionar o que elas querem fazer em cada situação mas, quando a gente fala de licenças livres e não de licenças alternativas ou licenças flexíveis, a gente está falando de um conceito mais fechado de uma tentativa mais fechada de permitir aquele conteúdo seja mais aberto mais fechada, enfim, um conceito mais claro, né? a gente pode falar de algumas liberdades básicas de alguns direitos básicos, quando a gente fala de licenças livres e aí eles têm quatro, né? reutilizar aquele recurso revisar aquele recurso, adaptar e adaptar aquele recurso então eu posso criar uma tradução a partir dele eu posso fazer correções, enfim remixar aquele conteúdo, ou seja, eu posso misturar aquele conteúdo livre com outros conteúdos livres e criar uma coisa nova e eu posso distribuir livremente aquele conteúdo, né? essas seriam as liberdades básicas para uma licença livre depois existem algumas outras condições mas eu não quero entrar tanto nesse detalhe agora talvez a gente possa falar mais depois por que toda essa explicação inicial para a gente chegar no tema realmente desse encontro, dessa vala, que é o conceito de recursos educacionais abertos toda essa mudança de paradigma que a gente estava falando de uma produção proprietária, de uma produção colaborativa de uma produção fechada para uma produção que tem que ser livre que tenta garantir a circulação livre ela vem de uma concepção de que o conhecimento ele não é individual ele não é uma produção individual ele é uma produção coletiva, é uma produção social então esse conhecimento, essa criação, seja ela uma música, uma pintura seja um livro, uma tese acadêmica, enfim ele vem de um conhecimento comum e se eu começo a fechar os conhecimentos comuns e impedir eles de circularem, eu vou estar restringindo a própria construção do conhecimento posterior então assim, essas licenças, um pouco do debate que está por trás desse conceito que está aqui que vocês estão vendo, é esse assim a garantia de que exista uma base de conhecimento comum e pública a qual todos e todas vão poder acessar livremente para continuar desenvolvendo sua dupla em próprio conhecimento, as criações artísticas, o desenvolvimento científico e etc. e aí quando a gente chega na história dos materiais didáticos que vem com esse material didático, para falar uma palavra mais acessível também que é essa ideia dos recursos educacionais ele vai chegar com essa proposta de que você tenha materiais que sejam também públicos, comuns e que sejam acessíveis a todas as pessoas então é isso que está por trás dessa história que a gente está vendo aqui então são materiais de ensino, aprendizagem, investigação em quaisquer suportes significa que pode ser digital ou digital que se situem no domínio público domínio público é aquilo que já não se aplica o direito autoral e ou que tenha sido divulgado sob uma licença aberta e que permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por terceiros mediante nenhuma ou poucas restrições então tudo que ele fala aqui dessa licença aberta são esses quatro direitos que a gente colocou aqui antes é aquilo que vai garantir realmente que aquele recurso seja público possa ser apropriado, enfim essa definição, ela é uma definição de 2012 é interessante pensar que houve uma evolução muito grande nas definições sobre recursos educacionais abertos essa ideia ela aparece em 2002 numa iniciativa, numa reunião da Unesco e aparece o conceito ainda bem inicial que vai amadurecendo existe uma outra definição em 2007 existem várias outras definições e em 2012 se concretiza essa definição que como a Bianca chamou minha atenção em outra apresentação foi uma construção também participativa até certa medida e teve uma participação grande da comunidade brasileira e a Bianca bem envolvida nesse processo pode contar um pouco mais mas existe um amadurecimento desse conceito, dessa ideia que chega nisso que a gente está vendo aí, né? Enfim, então é isso então no caráter público e social do conhecimento e ele vai se concretizar nessa ideia de que os recursos devem ser abertos e livres nesse sentido que a gente está vendo e aí 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 e aí